Passe a gravata ao redor do pescoço. Cruze a extremidade ampla sobre a estreita. Passe a ponta larga por baixo da estreita. Passe a ponta larga novamente. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Insira a extremidade larga pelo nó da frente. Aperte o nó. Passe a parte estreita no espaço atrás da parte larga da gravata. Ajuste sua gola. Coloque a gravata ao redor do pescoço. Cruze a extremidade ampla sobre a estreita. Passe pelo laço do pescoço. Passe a gravata para baixo novamente. Dobre-a atrás da ponta estreita. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço, vindo pela frente. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Dobre-a atrás da frente. Dobre a extremidade larga por cima da estreita. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço, vindo de baixo. Insira a ponta larga pelo nó frontal. Insira a ponta larga pelo nó frontal. Aperte o nó. Coloque a gravata de cabeça para baixo ao redor do colarinho. Verifique a posição da ponta larga. Crize a ponta larga pelo laço do pescoço. Cruze a ponta larga pelo laço do pescoço. Cruze a ponta larga por baixo da fila. Leve a ponta larga pelo laço do pescoço. Passe 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 a ponta larga pelo laço do pescoço. Enfie a ponta larga pelo novo laço do pescoço. Deslize o nó para ajustá-lo. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Passe a ponta larga pelo pescoço. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Passe a ponta larga pelo laço do pescoço. Leve a ponta larga até o laço do pescoço. Puxe a ponta larga pelo laço e para a direita. Dobre a ponta larga sobre a frente da ponta mais estreita. Deslize a ponta larga pelo laço do pescoço. Insira a extremidade larga pelo nó da frente. Puxe a ponta larga para apertar. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.